Se decide, baby, se decide, amor O da pra polícia, o da pra bandido, o da pra trabalhador Se decide, baby, se decide, amor O da pra polícia, o da pra bandido, o da pra trabalhador Decide, bebê, se decide, amor Vou dar pra vulgar, se eu dou pra bandido Vou dar pra trabalhador Vou dar pra vulgar, se eu dou pra bandido Vou dar pra trabalhador Decide, bebê, se decide, amor Vou dar pra vulgar, se eu dou pra bandido Vou dar pra trabalhador Vou dar pra vulgar, se eu dou pra bandido Vou dar pra trabalhador Decide, bebê, se decide, amor Vou dar pra vulgar, se eu dou pra bandido Vou dar pra trabalhador Decide, bebê, se decide, amor Decide, bebê, se decide, amor Vou dar pra vulgar, se eu dou pra bandido Vou dar pra trabalhador Vou dar pra polícia, vou dar pra bandida, vou dar pra trabalhador